Em plena pandemia, uma proteção chamou muita atenção dos brasileiros, que é o seguro de vida, isso mesmo, as razões são óbvias, muita gente passou a pensar o quanto sua própria morte ou uma doença grave, como a Covid-19, poderia impactar o seu orçamento e também da família, né Tati? Pois é, Totó, sobre esse assunto a gente vai conversar com o nosso entrevistado do dia, que é o Josinei José dos Santos, ele que é proprietário da empresa Conquista Seguros, porque seguro de vida com cobertura com Covid está praticamente virando moda, viu? Com certeza. Pois é, bom, já cumprimento o nosso entrevistado, bom dia Josinei, seja muito bem-vindo ao Acaso é Su, e eu já começo perguntando como é feito um seguro de vida e agora com essa novidade, Cobertura Covid-19, bom dia mais uma vez. Bom dia pessoal, tudo bem? O seguro de vida sempre é um assunto muito discutido e vem crescendo aí a sua procura ano após ano e com a, infelizmente com a adventa da pandemia aí, ele tem cada vez mais sendo assunto e buscado, né? Ele não era muito, não era, na verdade, aceito a cobertura de pandemia, né? Existia uma causa de exclusão, mas aí devido a essa situação de pandemia, após uma intervenção da SUSEP, né? Que é o órgão regulamentador, todas as companhias agora aceitam essa cobertura. Certo, certo. E seguro de vida a gente só faz só para esse caso aí de morte ou invalidez ou tem seguro de vida diferente? Na verdade, o seguro de vida a gente chama ele aí de seguro de benefício, ele vai muito mais além do que a morte, né? A gente tem, por exemplo, a cobertura de DIT, que é para profissionais liberais que perdem aí a atividade laboral por um período. E, no caso, contratando essa cobertura, ele tem ali o auxílio das diárias que ele fica parado. Então ele vai muito mais além do que a morte, né? Certo. E outra coisa, houve de fato um aumento na procura desse serviço, né? Da contratação do seguro de vida com cobertura COVID desde o início da pandemia para cá? Assim, como eu disse no começo, né? O Brasil, só um número divulgado aí pela SUSEP no último ano, apenas 15% dos brasileiros possuem seguro de vida, né? Um número muito baixo ainda, haja vista a importância desse produto. E com a pandemia, infelizmente, todos nós começamos a pensar um pouco mais que nós somos suscetíveis a situações, né? A gente cai por terra aquele mito que nós somos de aço, né? Que nós somos super-homens e que nada pode acontecer. E a procura aumentou bastante, né? No último ano, aqui na nossa empresa, a gente registrou e aumenta acima da casa de 25% na procura pelo seguro de vida. Em específico, né? Mas como a gente está tratando aqui, ele vai muito mais além do que a cobertura de morte ou invalidez, né? Certo, Josinei. E quais são os benefícios de ter um seguro de vida, hein, Josinei? Olha, o benefício de seguro de vida é assim, na verdade eu considero até como um ato de amor, né? Porque a gente, muitas vezes, a mãe de família ou o pai de família, que é a rima de casa, né? Ele tem ali uma falsa impressão, como eu disse, que nada vai acontecer. E vira e mexe a gente vê chegando aqui em nossos escritórios famílias que perderam o pai ou perderam a mãe. E, olha, ele possui um seguro de vida, né? E é muito interessante quando a gente vê aquela pessoa que se preocupou e que teve esse ato de amor e contratou ali uma pólice de seguro de vida. A gente vê, até especialistas dizem que o capital contratado, ele tem que ser no mínimo o montante de seis meses da receita daquela do segurado, né? Se a pessoa tem uma renda lá de X, a gente multiplica isso por seis, que é para que a família possa se recompor, né? Os estudos dizem que leva seis meses após o óbito do arraigo de família para essa família se reestruturar, né? Então, assim, a gente tem essa visão, quando o pessoal chega até um dos nossos escritórios e tem uma pólice de seguro de vida, a gente vê como aquela família caminha melhor, né? Consegue ali saudar algum financiamento que tem aberto, que está a casa, o automóvel. Além, aí a gente tem algumas outras situações também, que eu considero muito importantes, o seguro de vida, ele não vai para o inventário, né? De repente a pessoa fala, ah, mas eu tenho uma reserva financeira, eu tenho uma aplicação, eu tenho gado, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tudo isso vai para inventário na hora do falecimento, né? E o seguro de vida, não. Então, ele pode ser usado ali de forma rápida, inclusive até para pagar o ITC-MD. O ITC-MD é um imposto causa-mortes aí, que é devido na abertura do inventário, né? Então, entre tantos outros que eu poderia elencar aqui, mas o que me vem à mente aqui é frisar esse ato de amor que o arrimo de família tem pelos entes dele ao contratar um seguro de vida, né? E a gente até desmistifica muito isso agora, isso vem acontecendo nos últimos anos. Antigamente a gente ouvia muito, ah, eu não vou deixar o rigão com o dinheiro, né? Isso é mito, né? Isso é balela, né? Isso cai por terra, porque a gente vê que como a pandemia vem nos mostrar, nós não somos de ferro, né? É bem isso mesmo, né? Às vezes a gente faz planos, ah, eu vou deixar o meu filho bem de vida, eu vou conseguir fazer uma carreira, vou formar meus filhos, mas a pandemia veio para mostrar que a gente não está no controle, não. Então, o Josinei, e quem é que pode ser beneficiário? É só familiar de primeiro grau mesmo, filhos, pais, como é que é essa relação? Pode designar qualquer pessoa? É, na verdade, assim, o mais usual é designar os herdeiros legais segundo o Código Civil, né? Mas não necessariamente a gente pode fazer isso. Como dito, aí a gente pode designar qualquer pessoa, né? Um amigo, uma amiga, ou até mesmo, a gente tem um exemplo de um de nossos segurados, onde ele era um benfeitor de uma entidade social, na verdade ele ajudava muito essa entidade social, e ele contratou o seguro de vida e colocou aquela instituição como beneficiário, né? Então, se acaso ele falecer, vai aquele capital para a entidade, é até interessante isso, né? E aquela entidade vai poder ali arrumar uma outra forma, porque talvez hoje ele seja o maior mantenedor daquela instituição. Então, além, a priori, 99% dos casos são os herdeiros legais. Ou a lei também permite que você contrate um terceiro, ou até mesmo, como eu disse, uma instituição de caridade de sua preferência, né? E para encerrar aqui, o Josinei, a gente é alimentado pelas coisas de Hollywood, né? Pela literatura, e a gente sempre tem ali alguém que vai receber o seguro e tem algum problema. Tem problemas para se receber essa indenização ou é fácil? Olha, a gente, dentro de algumas coisas, o Brasil tem um órgão fiscalizador, que é a SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados, que ela é invejada mundialmente, né? Houve, sim, alguns problemas no passado, mas a SUSEP veio para cima disso. E hoje, você apresentando, né? Na verdade, os herdeiros apresentando a documentação exigida, o prazo máximo para a seguradora efetuar a liquidação da indenização é de 30 dias, tá? Nós nunca tivemos problema, né? Tando tudo certinho, apresentando a documentação dos herdeiros legais ou dos beneficiários. A nossa empresa trabalha apenas com seguradoras de ponta, como Porto Seguro, SOMPO, Sul América, MAFRE, HDI e tal, ou Bradesco, né? Então, é assim, uma dica só que eu queria deixar aqui é a questão da carência no seguro COVID, tá? Algumas seguradoras, elas estão, quando você contrata ou segura, ela exige um prazo de carência em caso de falecimento por COVID. Então, só se atentar na hora da contratação a esse detalhezinho aí para não ter nenhuma surpresa. Do mais, a liquidação, ela é rápida. Então, vamos lá.